A minha alma Eu quero contemplar-te O meu fidel Meu amado Jesus Quero servir-te E quero seguir-te Recaminhar Contigo na luz Estou forte Na minha alma Nesta proteção Em tempos de dor Tu me alegres Tu me preservas De todo mal O meu rei de dor Viva Viva Guardando Na tua volta Para subir O antigo Adeus Na todo instante Viva Viva Levante Por Codentar A glória A glória A glória A glória A glória A glória Eu amo Me Eu te imploro a viver contigo, Senhor.